Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio, de novo. Estou aqui para mostrar agora os vídeos da categoria Synth. Eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido que nos outros vídeos, mas infelizmente eu acho que não vai ser possível, porque a categoria Synth está pior do que as outras, no bom sentido, porque tem muita coisa boa, muita coisa legal para mostrar para vocês mesmo. A categoria Synth tem Pads, Shower, Bass, Led e Mullet. Cada uma dessas categorias aqui, dentro da categoria Synth, tem muita coisa a oferecer. Vamos começar pela categoria Pad. Eu já carreguei alguns pads aqui, não porque eles demorem mais, eles são absolutamente leves também, 5MB, 4MB, são pads muito leves. Eu quero que vocês vão vendo, eu deixei selecionado porque são muitos, muitos mesmo, essa categoria aqui, isso aqui, são só pads. Eu ainda não contei, mas são bastantes. Queria que vocês vissem primeiro a Cross Pacific. Ambi-Bela. 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 Amém. 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 Esse é o ataque, o controle do começo do som. Amém. O Decay vai controlar o ataque, mas depois que o som já começou. Amém. Se eu tirar o Decay, o som vai começar a atacar e depois ele vai murchar de novo. Amém. O Sustain trabalha mais ou menos no mesmo sentido. E o Release trabalha no fim do som. Quando a gente toca, aqui fica aquele som soando ainda. Isso é um som com bastante Release. Se você acha que isso pode atrapalhar na execução, você pode vir aqui e tirar. Pronto, acabou o fim do som. E você pode controlar tanto os envelopes de volume quanto os envelopes de filtro. Você pode obter bastante combinação, combinações. Ah, você pode obter muitas combinações de sons com esses controles. O filtro trabalha com a frequência do seu som. Eu tenho aqui a Cross The Pacific. Eu vou mover o filtro e vocês vão ver que ele vai deixar o meu som mais fofo ou mais estridente. Esse som um pouquinho mais para dentro é bem legal para você fazer uns fundos, umas caminhas para umas músicas lentas. Se você quiser fazer um timbre com um ataque mais no Rock, também você pode abrir o filtro e fica bem estridente. Você tem aqui também o controle de ressonância, que vai trabalhar também com as frequências. Você pode obter sonoridades incríveis com esses filtros, incríveis. Você pode dar uma olhada nele aqui. Você pode ver esse sound aqui também é legal. Deixa eu mostrar para vocês. Você escolhe aqui também se você quer que o seu filtro seja low pass ou high pass. É o seguinte, o low pass soa como você está ouvindo. O wide pass soa um pouco diferente. É engraçado, soa praticamente um assobio. Eu acho horrível, mas a gente sabe que isso é importante para a gente saber que a gente tem uma ferramenta completa. O contact tem essa característica de ser realmente completo. Eu vou passar agora para a categoria de LEDs. Eu só queria lembrar uma coisa a vocês, que os LEDs dessa categoria são sintetizados. O que acontece? Se você gosta muito de rock, Stratovarius, Dream Theater, aqui a gente não vai encontrar o LED geralmente usado nesse estilo de rock and roll. Esse LED seria o timbre de mini-mog sintetizado. Isso vai estar abordado na categoria Vantage ou Vintage, certo? Nós vamos ver agora alguns LEDs de sintetizador. Vou começar pelo Android Cabinete LED. Esses LEDs aqui são bem bacanas, eles são um pouco loucos também. Os LEDs têm um controle bem interessante também, que nós vamos ver a seguir. Vou passar para vocês os timbres primeiro. Esse é o Teasy LED. Esse LED vai sumindo exatamente por causa do envelope. O que acontece? Nós temos esse controle de voicing aqui. Esse controle de voicing é legal por quê? Porque esse controle de voicing aqui vai permitir a você fazer o LED escorregar pelo teclado ou renovar esse somzinho. Por exemplo, você pode ver que esse som tem um ataque e conforme você continua tocando ele some. Se eu desmarcar o legato, ele não vai acontecer mais isso. Isso é interessante se você quiser que os LEDs soem sempre do mesmo jeito. O botão solo vai tirar o LED de uma tecla só e vai dar polifonia para ele. Esse LED aqui seria mais específico para solo e talvez isso não serva para nada. Vamos passar para um próximo LED que seria o Crawling LED. Esse LED ficaria bem interessante também se você chegasse aqui no voicing e tirasse o solo. Porque aí você poderia fazer um groove eletrônico nele. Vários timbres dessa categoria aqui podem ser usados em música eletrônica. É bem bacana eles. É bem bacana esse estilo de LED. Alguns também podem ser usados em Rock and Roll se você quiser mudar alguns efeitos aqui. Como os reverbs, o delay, o chorus. Você pode mexer neles e ficam bem legais para o que você quiser fazer. Vamos agora pegar aqui o Super Sol. Vocês podem observar que conforme eu batia a nota ia pulando de uma para a outra. Isso da nota ficar escorregando de um lado para o outro é o controle do Glide. Veja. Sem Glide, agora com Glide. Esse aqui é bem interessante também. Aqui seria o 1. Esse aqui é bem parecido com o outro. Nossa, você pode usar. Fica bem legal para músicas eletrônicas, né? Eu vou aplicar o Glide agora junto com o solo para você ver que interessante que fica. Lembrando que esse controle de voicing aqui pode ser aplicado em toda a categoria synth. Eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui o singing LED porque eu me empolgo e acaba ficando muito longo o vídeo. Depois ninguém quer assistir. E eu não gosto. Gosto que os outros assistam. E por último agora nessa categoria porém não menos importante, mas também não muito bonito, o transistor LED. Vou mostrar para vocês agora dois timbres da categoria Shoyer, que são bem legais também. A categoria Shoyer é mais ou menos parecida com a categoria Pad, mas ela soa um pouquinho mais vocal. Tchau. 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 Tchau.